É a primeira vez que a gente vai garimpar uma TV de LCD Quando não dá pra reutilizar essas TVs A gente vende elas junto das latas de ferro E eles pagam no quilo, do jeito que tá aqui, inteira na lata 60 centavos, pra pegar aqui no nosso quital É o preço que a gente vende Então vamos pesar essa TV pra ver quanto ela ia valer na lata Parou, Gê, na balança 10 quilos e 37 gramas 10 quilos a 60 centavos, 100 reais A melhor maneira pra vender TV é particular Mas pra isso elas tem que tá em boas condições E tem que tá funcionando Ou até sem funcionar, né? Se tiver com a tela inteira Ainda dá pra vender pra tirar a peça, né? Só que essa TV aqui, família, ela é muito antiga É uma TV de LCD e também uma TV analógica Essa TV, ela não é digital Se tivesse em boas condições de uso Ia ter que colocar um aparelho digital aqui, né? Pra tá assistindo nela, né? Um aparelho também de internet, se quisesse uma smart, né? E a outra maneira pra vender essas TVs Quando elas estão ruins É garimpando, família É desmontando ela pra ver o que vai ter dentro Se vai ter cobre, se vai ter praca Se vai ter fios, alumínios É o que a gente vai ver agora Vamos garimpar essa montanha A gente sabe, família, que garimpando vai pegar bem mais Então vamos tirar aqui e vamos ver pela primeira vez Uma TV de LCD por dentro, ao vivo Tu já viu, Jeane? Não, nunca vi É a primeira vez, né, Jeane? É A gente já abriu muito de tubo, né? Já E aí, Jeane, o que será que vai ter aqui dentro? Você acha que vai ter muita praca? Vai ter cobre? Vai ter o quê? Fala aí Deve ter de tudo um pouco, tá sim Hoje tu acha que vai ter mais coisa do que na televisão de tubo? Ah, não sei, tá sim Eu acho que quanto mais o aparelho é antigo, né, Jeane? Mais metal fino tem, né? É, é verdade Então, família, vamos ver o que tem aqui Vamos logo, que nós estamos na ansiedade Eita Tem muita coisa, Jeane Tem muita coisa, Jeane Nossa, como tem coisa Olha o tamanho dessa placa Nossa, Jeane Tem bastante Olha aqui, Jeane Que placa Olha lá, família Já vou disparar fusão nisso daqui, ó Já vai disparar fusão Então, família Vou disparar fusão aqui Pra tirar Extrair Todo metal fino que tiver aqui nessa TV O que sobrar A gente vai continuar Vendendo na lata Eu tô vendo que tem muito metal fino aqui, família Principalmente praca, né? Essa praca aqui é marrom É uma praca mais barata Essa daqui, ó Só que essa daqui já é uma praca mais cara Essa daqui, ó É uma praca boa Tá vendo aqui, ó Ela tem bastante chip aqui, ó Tem uma aqui, ó Tem aqui, ó Isso aqui deve ser memória, né? E aqui ela também tem, ó, família Bastante alumínio aqui, ó Perfil E aqui nessas bombas aqui, ó Nessas fontes aqui, ó Tudo é cobre misto Então, vamos disparar fusão pra ver Então, Tassísio Compensa mais Tirar os metais finos dela, né? Jeane, compensa A gente não fez isso, Jeane Não sei por que antes Eu acho que a gente não acreditava, né, Jeane? Se tinha Muito metal fino aqui dentro, né? Verdade Jeane, 100 reais Essa TV ia dar no quilo, família Eu tô achando que agora Ela vai passar de 30 Eis aqui os metais finos Que extraímos dessa TV Uma praca Verde Parece praca pesada, né? Por causa desse movimento aqui, ó Isso aqui é pesado Essa daqui também, ó Que eu tô na dúvida Se vai passar como praca marrom Ou como praca verde Mas parece que vai ser praca marrom Essa daqui também eu tô na dúvida Que praca vai ser essa? Geralmente essa praca branca aqui, né? Com essas coisas aqui pesadas, ó É praca marrom Se for, eu vou extrair Esses alumínio e os cobre E também saiu esses fios Essa lata aqui, ó Tá vendo? Vai grudar tudo ruim, ó Ó Aqui não vai ter mais nada de metal fino É uns pedacinhos de fio Que não compensa tirar Olha aí, ó Tá vendo? Tudo gruda no ímã Então vamos fechar essa TV Porque essa parte, né? A gente vende na lata Pronto Agora Tá pronta pra Vender nas latas Vê, Gênio? É Ô, Gênio, por que a gente nunca fez isso, hein? Não é, Tassígio? Dá uma olhada nisso, Gênio Olha aí, ó Olha lá Só aqui vai dar muito mais que aqui, Gênio Aqui vai dar mais ou menos Que a gente já tirou um pouquinho, né? Mais ou menos um quilo a gente tirou Vai estar com nove quilos, né? Aqui vai estar mais ou menos cinco reais E aqui, Gênio? Quanto será que vai dar? Vamos ver? Mandamos foto para o rapaz do depósito E ele falou para a gente O quilo da praca intermediária É dezesseis reais Então aqui, ó Ele vai pagar dezesseis reais Eu estou na dúvida Se é para tirar isso daqui também, Gênio O que é que você acha? Ele mandou tirar a gradinha, não foi? Foi Mas tu acha que isso aqui também não é para tirar? Olha, sai fácil Vou tirar, né, Gênio? Tira, né? Para não ficar na dúvida, né? Isso Bom Agora está limpo Isso daqui vai para a lata, né? E aqui, ó É a praca intermediária Limpinha É dezesseis reais o quilo Rapaz Aqui vai dar quase meio quilo E aqui, família É a praca marrom Essa praca Custa quatro reais e vinte o quilo Se ele mandou limpar, né? Essa daqui, né? Para tirar essas latas A gente também vai limpar essa daqui, né, Gênio? Isso Só que é para nós, né? Isso Vamos tirar daqui, família Esses alumínios Já que essa praca aqui é muito barata E o alumínio custa mais Deixa eu tirar aqui Eita, que não está difícil? Nossa, Gênio Será que eu vou ter que desparafusar? Não quer desparafusar, não Já que pode vender assim, né, Gênio? Isso Deixa eu tirar aqui, família Tem que ter paciência Enfim a chave aqui embaixo que é melhor Quebra aqui Rapaz Mas eu queria ver, Gênio Se eu tivesse com a minha marreta Se eu não já tinha tirado as três Já tinha tirado um minuto Olha aí, ó Está vendo? Esse alumínio aqui é o perfil Está nove reais um quilo Olha aqui, ó Também, ó E não precisa nem tirar esses parafusos Vai dizer que está aí Já que é para limpar, limpa tudo, né? Limpa tudo, né, Gênio? Já que ele pediu para limpar aquela, né, Gênio? Então limpa essa Que vai ser bom para eles, né? Porque eu tirei uma lata que é 60 centavos E aqui é 16 Aqui é 4 reais e 20 Só que aqui é 9, né? E o cobre misto Deve ser mais ou menos 40 reais Vamos tirar os cobre misto E depois Vamos pesar tudo separado Aí vocês vão ver Quanto essa televisão vai valer Garimpada, né? Já que inteiro Vocês viram, né? Só ia valer 100 reais Uma mixaria Nossa, ela tem muito alumínio perfil Muito alumínio perfil, Gênio Ó E de todo jeito, família Não interessa Se essa placa estiver lisa Ela é 4,20 Se ela estiver cheia de metal fino Como esses daqui Ela vai custar 4,20 A mesma coisa Então pode ficar tranquilo Eu não estou fazendo nada errado aqui não, tá, família? Eu só estou fazendo a coisa certa, né? É um jeito que a gente tem Para ganhar mais um dinheirinho Aí você me pergunta E o que é que vai ficar nessa placa Para eles ganharem dinheiro? Família, vai ficar muita coisa aqui nessas placas Essas pecinhas aqui mesmo, ó Isso daqui, ó É tudo cheio de metal fino A própria placa também, família, ó Isso daqui talvez seja Um metal que tenha valor Esses pontinhos aqui, branquinhos aqui Esses caminhos de solda, tá vendo? Então, de todo jeito Quem vai ganhar eles? Eu estou tendo um trabalhão danado Para ganhar mais um pouquinho, né, Gênio? Isso Mas no final Nós ganhamos menos Né, filha? Quem trabalha mais ganha menos É verdade É sempre assim, né, Gênio? É E aí, Gênio? Tira essas duas também? Eu acho que compensa Não compensa? Ah, pois, Gênio Já vou deixar ela pelada Pelada com a nua com a mão nos bolsos É verdade É isso Então, garimpamos essa TV Em seguintes materiais Fraca intermediária Olha aqui, ó Fraca intermediária Olha, essa aqui é da Chá Fraca marrom Alumínio Perfil Cobre misto E lata Vamos começar pesando Pela fraca intermediária Olha aí, Gênio Vê se deu peso Deu 375 gramas Vamos pesar o perfil E o fio Com capa tudo junto A R$ 9,00 o quilo E aí, Gênio Quanto deu? Deu 235 gramas Será que vai dar peso, Gênio? O cobre misto Tá tão maneirinho Tá Pesou 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 60 gramas Deu R$ 12,04 Deu R$ 12,04 Deu R$ 12,00 a mais R$ 12,00 com mais uns 5 No total vai dar uns 17,00 Então se for pra vender ela sem garimpar Não vale a pena, né Gênio? Não Olha a diferença Deu dois tantos mais Se fosse pra vender ela inteira ia dar R$ 100,00, né Gênio? E garimpada deu a mais R$ 12,00 Deu duas vezes seis Ou seja, valeu muito a pena Deixa aqui nos comentários, família A sua opinião Se valeu a pena esse trabalho Não deu muito trabalho não, família Foi uma terapia legal Agradecemos pela presença de vocês Gênio Dá um chau aí pra galera Já que tu não apareceu aqui Se despede aí Beijo Abraço Tchau Tchau